Música Chegou Mudou de estação, começando a cantar Tem mar Posto escuro, olharia e veja só pra Sem tofato, sem tofato Falou que por ela eu podia secar Chegou Mudou por um estandinho no bar Bastou, bastou Durante dez nois, tempo a gente vai Livrou As minhas puertas, pro bruxo, rezar Mudou, mudou, mudou Meu cabelo na calça pra me segurar Se eu for, se eu for, ganha do dinheiro que tu me compras Tonto, tudo curado é que abre a porta e não manda acertar Se eu for, se eu for, ganha do dinheiro que tu me compras Tonto, tudo curado é que abre a porta e não manda acertar Não manda acertar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal